Eu vim aqui para apresentar, ou melhor, reapresentar alguém que você já conhece, o Tainô, que nós temos aquela brincadeira de virar, e ele traz aí duas línguas indígenas, mas duas línguas não indígenas. A grande novidade é que agora nós temos nove línguas, olha que lindeza que ficou. Além das línguas indígenas que vocês já sabiam da composição do livro, a língua guarani, a língua chavante e as línguas não indígenas, português e espanhol, agora nós temos nove. Nós temos o inglês, o francês, o italiano, o português e o espanhol, uma língua indígena a mais, que é a puri, e uma língua africana. E por que isso? Para repararmos as línguas indígenas e africanas que foram intervaladas pela colonização. E outra novidade, né, Tainô? Na arte, olha, você já conhecia essa capa, mas agora olha que lindeza. Nós temos aqui o Tainô, que é uma criança afro-brasileira, que é uma criança indígena também, que é uma criança afro-indígena e que é você. Ela pode representar outras formas do enraizamento indígena e afro no Brasil. E para vocês sentirem um pouco da nossa preocupação em relação à língua ser um espaço também de identidade e de voltarmos às nossas semeaduras ancestrais, nós trouxemos aqui uma língua africana, a língua de Guiné-Bissau, que as crianças que viram já acharam bem interessante. Ela tem muitas semelhanças línguas quilombolas no nosso país. E isso faz todo sentido. Esse tanto de línguas, essas informações, a história Tainô, ela trata da nossa relação com a Mãe Terra, o nosso retorno às nossas raízes ancestrais, a nossa procura e busca e o nosso despertar para as raízes indígenas das nossas famílias. Mas também a nossa preocupação com a Mãe Terra, com tudo que vem acontecendo com ela, é a partir da nossa ação nesse planeta. Então, eu gostaria muito que você conhecesse essa nova versão, que pode aí chegar e encontrar acolhida em várias séries nas escolas, em vários segmentos, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio. Tem muito motivo para todas as pessoas o conhecerem, inclusive o EJA também. Então, eu espero que nós possamos conversar mais sobre esse projeto, que é um projeto de reparação linguística, que também se torna um projeto de reparação territorial e entendimento das línguas indígenas, que nós somos 275 e mais línguas indígenas. Nós temos aí uma África presente também no nosso país, que traz várias línguas africanas e que são intervaladas. E a nossa semeadura é fazer florir essas línguas de novo no nosso cotidiano. Muito agradecida, Tissatejo. Tê potê. Música